E Biel e Thaís estão firme e forte no namoro. Fica até o final do vídeo para ver todo o Réveillon do casal. E já vai deixando aquele super like. Olha o isqueirinho. Falava do Mion, olha o isqueirinho. Ih, pegou. Tá filmando, né? Vai rolar um karaokê aí, pica. Ah, mas aí não dá. Não dá com ela, não dá. Você tá vetada dessa brincadeira, tá? Que fogo em ponta do quarto pra fora, eu e você. Sem regras, sem uma lógica. Eita, Jovem. Eita, Jovem. Olha pra isso. Ai, que lindo, gente. Fala sério. Oh, mãe. Isabela, você arrasou no bolo. Aula. Tirou onda, olha isso. Olha, o nosso fã-clube tá eu, viu? Vamos lá, galera. No rolê, eu sou o Chuchu. No rolê, eu sou o Chuchu. E aí, Chu? E aí, Chu? A massa. Tá na massa, mano? Última do dia. Nossa. Tomou. Vai, 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 vai. Vai, Calvi. Nossa. Ó, jogadora cara, ó. Não, eu não vou. Isso aqui não pode. Bolo, mimos, não. Como é o nome do mimos? Um beijo pra vocês. Vocês estão tirando onda demais. Papo reto. Não tem como. Vou botar pra beber. Vou botar pra beber. Esse tipo de relação, eu sou o cara certo. Mas se quiser ficar por ficar, eu te prometo que meu corpo te enfreu. A mãe tá on. Vai. Eita, Jovem. Eita, Jovem. Eita. Boa, Cadão. Meu Deus, o que posso fazer? Abre a janela aí, beijo. Olá, Jovem. Eita, Jovem. Eita, Jovem. Eita, Jovem. Eu te prometo que meu corpo te emprestou. Batizar, batizar. Por favor, me escure aqui. Vai. Vamos ali agora, na bacharia. Meu bolinho tá ali. Ai, que lindo, gente. A proprietária do bolo, verdadeiro. Que acena. Epa, Jovex. Eita. Não pode. Olha lá. A praia gosta bom. O dinheiro, olha. O rango dela hoje, viu, Tatá. Tá. Eu nunca vou deixar. Ei! E se Deus é por nós, quem será contra nós? A favela vem feio, deixe os menores voar. E se Deus é por nós... Então, gente, ontem a gente falou, vamos amanhecer, vamos viver, vamos focar a champa, amanhecemos. Uma hora e trinta e oito. Vamos lá? Vamos falar. Vamos, Val Capoeira, escavar o dente. Bora. Olha. Olha, gritou a preguiça da cozinha. Bora ver. Tô com o salão, né? Peguei. Olha, né? Tá bom, João. Menino, eu não fui ainda na minha cidade de Natal. Aí eu perguntei pra uma amiga. E aí, amiga, como é que tá as coisas aí em Itabuna? É o Deus aí. E aí, amiga, como é que tá as coisas aí? Olha lá, ó, pegando o pico da mais Gabriel, ó. Vai matar, Gabriel! Quem quer o gordinho? Não é vaidade! É que tem tanto homem bonito na cidade E eu tô na planta idade Como diziam racionais, eu sou mais um sonhador E é isso que me mantém vivo 5% Vixe, porra, o quê? Não tem pra botar lá Vixe, eu não trouxe T Aí atrás, ali, ó Nesses bolsos aí Pera aí Respeita Respeita meu irmão Eita, Jovex! E as comemorações por aqui não param Olha quem tá aqui Quem tá aqui? Quem tá aqui? Vai chegar bronzeadíssima, viu, pia? Queimadíssima O sol da Bahia vai lá, vado, pia Quer ir pra casa? É porque é a colega do Bahia, amiga Vamos, vamos Ah, vou curar Você já tá entendendo, né? Boa, garoto Rapaz, você tá vagabundo não com esses óculos, hein? Olha, meu prático Ó, ó Ó, ó Primeiro pedaço do bolo tá real Vai pra esse cidadão aqui Quer bolo? Eia Ó o bolão Olha que bolo gostoso Vamos ver o povo Agora vamos bagunçar Cheguei, a mãe tá on, hein? Prova Cadê? Você correu Cuidado Roubei, roubei Meu Deus Seria melhor se eu não tivesse vindo, né? Pior Só mole o fogo Não, não é possível Não é possível Não é possível Vai parar de roubar cerveja nunca dos outros? Não, Thaís? É? Não vai parar de roubar cerveja nunca dos outros? Você tem provas? Eu tenho Com vocês a gravação do meu mais novo clipe Galera, pra aproveitar que o dia tá lindo, tá maravilhoso A vibe tá massa aqui Pra pedir pra vocês se inscreverem no meu canal Por favor, arrasta pra cima aqui Vai vir muito conteúdo novo, muita coisa bacana 2021 vai começar com o pé direito, hein? Então, você aí Esquece não Deu a aula, hein? Olha que lindo, gente Meu pão clube Itaé Obrigado pelo carinho de vocês Deixou a marca patenteada aqui, ó Esquece Eu tive que acordar pra fazer um corre E aí, meu povo Tô sumindo um pouco, né? Dos stories Minha, eu tô esquecendo dos stories Tô esquecendo Tô esquecendo do meu celular Ontem eu fiquei praticamente o dia inteiro sem celular Então, quando eu convidei o Gabriel pra vir pra Bahia Eu não sabia que ele vinha com companhia Ladrônio de cerveja do caramba Ladrônio de cerveja, né? Aí eu vou dar um close Vamos lá, vamos lá Peraí, peraí A ladrona Roupou na cara dura minha cerveja Bom dia, senhoras e senhores Estou aqui descabelada Olha como eu tô, gente Descabeladíssima Só sobra pra mim, né? Vim no mercado Só sobra pra mim Todo mundo dormindo de ontem Alguns já acordaram Olha, botou Botou, menina Um óculos invocado Vem, sai do negócio Sai do negócio Não, é que eu filtro Me botou um óculos invocado agora É a dame, o vagabundo Não tem como Não tem como Não tem jeito Vou pegar um negócio ali Pra botar o povo pra Pra beber dentro de um negócio ali Tem que respeitar o meu estado Respeita o meu estado Se vem pra cá Mãe, mexe aí Se a cá é muída Tem que ser Amanheceu Como estamos? Aqui, ó Vamos aqui Eita, Jalex A paixão A paixão A paixão me pegou Tem que escapar Não conseguiria Só o menorzinho de poche Abre a janela Pro vento bater Pro que for Me deixa o vento levar Enquanto eu tiver Força pra viver Eu nunca vou deixar De sonhar Abre a janela Pro vento bater O meu coração Sem querer A gente continua aqui Ah Desse jeito Falou Vamos viver Outro dia Pó caixão Pra nessa porra E aí, ó Olha o resultado Olha a Gabriela Não trago mais, hein? E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó